O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Meu nome é Margarete Dias do Nascimento, sou de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. E ouço padre todos os dias, pelo meu aplicativo e também pela Rádio Joia de Adamantina. E eu consegui uma grande graça. Meu sonho era ter minha casa própria. E saiu um residencial, um financiamento na minha cidade. E eu falei assim, eu quero morar naquele lugar. Foi onde eu tentei duas vezes e não consegui. Fiquei desanimada, fiquei triste. Quando foi no final de março para começo de abril, a moça me ligou. E disse assim, Margarete, você ainda está interessada na casa? Eu disse assim, eu estou, mas eu nunca consigo, né? Por conta da entrada um pouco mais alta, burocracia de documentação e tal. Aí ela falou assim, você quer tentar de novo? Você traz sua documentação. Aí eu falei, eu vou tentar. Mas fui meio que desanimada. Aí chegando lá, ela me disse assim, Só que você não tem como escolher a casa. Porque só tem essa. Aí eu disse assim, Se for Deus, eu consegui essa casa, foi Deus que deixou ela para mim. E assim foi feito. Dentro de 15 dias, né? Eu consegui minha casa, já estou morando há dois meses e é por isso que eu estou aqui hoje. Para agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Santa Eixá-Gas de nosso Senhor Jesus Cristo e ao Padre, que eu amo tanto. Evangelizar é preciso. E juntos evangelizamos muito mais. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso queira atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Eixá-Gas e na caridade. Então veja este material. Quaresma, tempo de conversão. É o destaque do Jornal do Evangelizador de Fevereiro. Leia os artigos do Padre Reginaldo Manzotti e de Dom Orani, Cardeal do Rio de Janeiro. Vamos celebrar Nossa Senhora de Lourdes, orar pelos enfermos, conhecer os pastorinhos de Fátima, e viver a nossa missão. Para receber o Jornal do Evangelizador, sejam associado e ajude a obra a evangelizar. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Eixá-Gas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia, e com certeza, Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado, e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.